Deu uma hora Deu duas horas O silêncio em meu quarto É pavoroso Na escuridão Eu escuto os seus passos No meu delírio Ela volta meus braços Ela abalou Meu sistema recorreu Ela toda noite aparece Me beija e foge Através da vidraça No meu delírio Me levanto E abro a janela E só o vento O vento frio É que me abraça O vento frio 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 O vento frio